Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de Programação Web com Java. Nessa videoaula então, a gente vai dar continuidade à construção do template da nossa aplicação. Antes da gente continuar, não esqueça de curtir e compartilhar essa aula aí para dar aquela força na divulgação. Beleza, nós tínhamos parado o nosso template na parte das divisões. Agora o que eu vou fazer? Eu vou querer adicionar o logo nas nossas divisões. Beleza, a primeira questão é, aonde que eu vou guardar as imagens? As imagens, pessoal, nós criamos um diretório em uma videoaula passada que eu chamei de resources. Esse diretório resources, ele serviu para nós para eu guardar alguns JavaScript, lembra? Para traduzir o calendário, lembra disso? Então o que eu vou fazer? Dentro desse diretório resources, eu vou criar aqui um diretório, por exemplo, chamar ele de images. Como a gente está usando os nomes, posso chamar de imagens, professor? Pode, você pode chamar de imagens. Então eu vou vir aqui, ó, resources, botão direito, new, folder. Aí aqui eu vou, no caso, está colocando então, vou chamar de images, porque eu estou usando a nomenclatura em inglês. Mas você pode chamar de imagens no português. A única obrigação sua é que o diretório resources tem que ser esse nome. O que está dentro dele, você pode pôr o nome que você gostar, sem problema. Beleza, agora o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que escolher uma imagem e vou ter que copiar aqui dentro. Aí, para copiar a imagem, você pode pegar a imagem que você quiser. Eu vou utilizar uma imagem aqui da drogaria do meu pai. Então eu vou fazer um jabá já para ele. Então eu vou usar essa imagem aqui, ó. Então, muitos devem se perguntar de onde vem a minha experiência com farmácias, drogarias. A minha família é do ramo, apesar de eu não ter seguida. Então aí já fica o jabá aí para a farmácia do meu pai e do meu irmão que cuidam. Se você precisar de alguma coisa, não esqueça aí, é só ligar que eles entregam para vocês. Então, pessoalmente, se for da cidade de Ourinhos, lógico. Então eu vou usar esse banner aqui, até por questões de copyright, né. Vai que o YouTube é cheio disso. Às vezes tem alguma imagem que eles acham que é de outra pessoa e eles acabam depois deletando o vídeo. Então eu vou usar o banner da farmácia da minha... que é do meu pai e do meu irmão. Então, fica aí já como... pelo menos o YouTube não vai encher o meu saco. Então, beleza. Então, vamos então aqui... coloquei a imagem aqui dentro. Beleza. Vamos agora adicionar a imagem. Beleza, então. Para adicionar a imagem, eu vou precisar primeiro de um formulário que eu esqueci de colocar. Então, aqui, não esqueça de colocar o hform, eu preciso dele, do hform, fechando tudo. Aí, o que eu vou fazer? Dentro da div do topo, eu vou usar um comando do prime. Esse comando do prime, ele chama-se graphic image. O graphic image, ele serve para você carregar uma imagem. Eu preciso, basicamente, usar duas propriedades. A primeira propriedade é a Libre e a segunda propriedade é a Name. A Libre... o que é a Libre? A Libre é o nome do diretório dentro do resources, onde estão as imagens. Então, ou seja, a Libre, no meu caso, é images. Então, eu vim aqui colocar images. E qual que é, no caso, o Name? O Name é o nome do arquivo, que está dentro da Libre. O nome do arquivo, no meu caso, é banner.jpg. Então, eu vim aqui e colocar banner.jpg. Beleza, vamos rodar agora para vocês verem. Vamos rodar para vocês verem como que ficou. Deixe-me carregar aqui. Então, agora, ele carregou aqui o banner da imagem. Acho que eu vou até dar uma reduzida depois aqui, porque ficou muito grande. Até não vai ter muita área. Deixe-me até fazer isso já aqui. Fazer isso já aqui no Paint, então. Editar mesmo. Vou pegar só essa parte aqui mais de cima. Opa! Vou pegar essa parte aqui mais de cima mesmo. Só para a gente ter o banner. Deixe-me selecionar de novo aqui. Lembrando, você pode usar qualquer software de editoração, tá? Então, você pode usar qualquer software de editoração. Então, deixa eu selecionar aqui mais rent. Opa! Não! Um pouquinho mais. Aí, pronto. Vou pegar aqui, então, para ficar um pouco mais fino, né? O arquivo novo. Deixa eu salvar. Vou até sobrepor ele. Banner.jpg. Sim! Deixe-me pegar a imagem aqui de novo. Ficou muito grande. Deixe-me apagar. Beleza! Coloquei aqui. Vamos ver como que ficou. Aí, beleza! Ficou numa espessura melhor aqui agora o nosso banner. Você pode pôr o banner no tamanho que você quiser, tá? Depois vocês decidem se quiser fazer mais fino, menor. Uma coisa que vocês já devem ter percebido, o que aconteceu? O banner ficou alinhado à esquerda. O banner ficou alinhado à esquerda. O ideal seria que o banner ficasse centralizado. Beleza, como que eu posso centralizar o banner? Para centralizar o banner, pessoal, nós teríamos que usar CSS. O objetivo do curso, pessoal, não é ensinar CSS. Nunca foi ensinar design, até porque eu sou uma negação para design. Mas o que eu vou fazer, então? Eu vou mostrar, pelo menos, alguns comandos que dê para eu utilizar para estar auxiliando. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, então, mostrar para vocês como alinhar a imagem. Beleza, então. Para alinhar a imagem, eu vou estar aplicando, então, CSS. Para eu aplicar CSS, tem várias formas. Então, vamos criar aqui, então, um arquivo de CSS. Vou colocar ele dentro aqui do resources. Ele também fica dentro do resources. Aí, o que eu faço? Eu venho aqui, então. Ah, na verdade, vamos deixar, então. Espera aí, vai ficar um pouco longo. Eu vou deixar, então, aqui. Vou parar nesse ponto aqui, a videoaula. E aí, na próxima videoaula, eu mostro como fazer o CSS. Porque eu vou ter que explicar como criar o diretório, como criar o arquivo, como colocar o CSS, como importar esse arquivo. Aí, vai ficar um pouco fora do escopo. Então, o objetivo dessa aula era mostrar o logo. O logo está aqui, então, adicionado. Na próxima videoaula, eu mostro, então, como a gente alinha o logo usando um pouco de CSS. E depois, esse CSS, então, vai servir também para outras coisas. Beleza, então, pessoal. A gente se vê na próxima. Abraços. Até mais. Tchau, tchau.